Reza Revisorio 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 Boa tarde a todos. Eu vou começar com uma história. Melhorei muito, mas até há uns anos a minha única especialidade culinária eram os tortellinis com tomate. E não pensem que isto era uma receita muito especial. Na verdade, eram os tortellinis que eu comprava pré-fabricados no supermercado a que depois me limitava a juntar três colheres de azeite. Na verdade, foram estes congelados que me granjearam o epíteto, logicamente, imerecido de melhor cozinheira do mundo. Devo dizer que quem me fez este elogio, quem me deu este elogio, o meu crítico gastronómico, ainda mal trocava as letras e mal sabia falar, mas os filhos, de facto, quando são pequenos, existem exatamente para verem apenas o melhor de nós e mesmo para isso tenham que inventá-lo. Na verdade, depois, quando os filhos crescem, eles trocam este olhar absolutamente embevecido pelos pais por um olhar crítico em relação aos nossos comportamentos. E esse dia chegou, tinha que chegar, e um dia, ao jantar, eu estava a comentar sobre as dificuldades da minha empresa e o meu filho, na altura com seis anos, vira-se para mim com um ar muito decidido e diz, ó mamã, esses conselhos que tu andas a dar aí na área do ambiente, para poupar energia, isso é tudo uma seca. Isso tem que ser divertido, porque senão tu vais à falência. Na verdade, o meu filho estava muitíssimo preocupado com a falência da empresa da mãe, mas ele, no meio de seis anos, tocou na ferida. E estas temáticas da sustentabilidade, para chegarem às pessoas, têm que ser abordadas de forma sexy, têm que ser sexy. Na verdade, é isso que eu tenho tentado fazer nos últimos anos. Como jornalista, tenho procurado informar, debater e produzir conhecimento nesta área da sustentabilidade, do ambiente, das boas causas, da cidadania, mas de uma forma divertida, visualmente apelativa, sexy, para vários públicos e não apenas para os convertidos à causa. Acho que é muitíssimo importante converter os não convertidos. Na nossa pequena empresa editorial, uma editora, fez vários projetos na área da sustentabilidade, como a revista de Ginko, que foi lançada há cinco anos, e que, infelizmente, fechou o ano passado aqui para nós, porque não era mesmo nada sustentável, financeiramente falando. Nós gostamos muito destas temáticas da sustentabilidade, e depois esquecemos, muitas vezes, deste pilar, sem o qual os projetos não podem ter continuidade. Lançámos um programa de televisão da RTP, o 5 dias sem causas, e um projeto de movimento de cidadania com o objetivo de levar as questões da sustentabilidade para as ruas, que é o verde movimento. E procurámos fazer cada um destes projetos, e outros que, entretanto, também temos, de uma forma diferente, fazendo zig quando outros fazem zag, e procurando, sobretudo, introduzir aqui um conceito de jornalismo positivo tão afastado da realidade como nos nossos dias. Na verdade, desde que comecei a trabalhar como jornalista, sempre acreditei que pessimismo não é jornalismo. Neste país, enfim, desbotado e a caminhar tão desesperadamente e rapidamente para a mais funda depressão nacional, falar de otimismo pode até parecer um desaforo, mas acho que é um tema ao qual devemos dedicar algum tempo da nossa atenção. O pessimismo, na verdade, cresce na escuridão dos espíritos, quase como um tumor, e muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes, alimenta-se de inverdades, de desilusões, de medos, desta lógica do bota abaixo que mina tanto a moral do país até se transformar, na verdade, num monstro pavoroso. Acho que é impossível não falar no estado certo da comunicação social, no pessimismo e também num certo sensacionalismo reinante, nas páginas inflamadas de derrota e das manchetes, um bocadinho como gasolina no sentido de incendiar tudo e todos, a quantidade de histórias virulentas que nos entram pela porta adentro, pela televisão adentro todas as noites, porque, na verdade, as más notícias voam a jato, não é? Enquanto que as boas, quando nos chegam, vêm sempre a passo de caracol. E além desta questão do pessimismo, a questão da comunicação social tem uma situação que eu acho que nos deve fazer refletir e que a mim me incomoda particularmente, que é esta questão de muitas vezes as boas notícias num processo quase de alquimia mental, de contorcionismo jornalístico, dão origem a más notícias. E isso eu acho que é no mínimo condenável. Do ponto de vista pessoal, queria só dizer que procurei sempre que o jornalismo, encontrar num jornalismo uma espécie de sentido. Acho que o jornalismo é uma enorme máquina verbal que produz consecutivamente, e de uma forma muito intensa, um conjunto de soundbites que nos entram pela casa adentro, quando na verdade deveria ser um laboratório, no sentido de contar histórias nunca antes contadas, já agora histórias positivas, no fundo há algumas delas. Eu sempre encarei o jornalismo como uma oportunidade de proporcionar experiências de religação das pessoas. Sobretudo neste mundo em que vivemos tão partido e com tantos problemas, quase que partido ao meio, sempre acreditei que o jornalismo tinha aqui um potencial, embora raramente o seja, de uma forma quase de fazer as pessoas recuperar alguma esperança e algum otimismo, até alguma autoestima. Foi um bocadinho com estes conceitos que nós lançámos o projeto do Verde Movimento, que vou falar muito rapidamente, que é um projeto de cidadania cujo objetivo, no fundo, é criar uma comunidade de pessoas que partilhem histórias, ideias, conceitos, no sentido de mostrar que não é assim tão difícil ter uma vida mais saudável e sustentável, numa lógica de partilha de informação, com aquele conceito muitíssimo poderoso de que um pequeno gesto multiplicado por muitas pessoas pode, de facto, dar origem a uma grande transformação. Neste momento temos cerca de 62 mil fãs seguidores no Facebook e conseguimos aqui um goodwill, para nós, até bastante surpreendente. Além disso, além, no fundo, do trabalho de divulgação dos conselhos, das ideias, organizamos eventos nos Jardins de Lisboa. Começámos por Lisboa, temos uma parceria com a Câmara Municipal de Lisboa, mas queremos levar este conceito para outras cidades, para o Porto, para outras cidades do país. O objetivo das festas que nós fazemos nos Jardins é devolver o espaço público, devolver os jardins às pessoas. Todos os eventos que organizamos são eventos de entrada livre, todas as atividades são gratuitas e, de facto, é uma verdadeira festa. É uma festa tão... São festas tão divertidas e tão cool que fizeram, literalmente, os meus filhos acreditarem que o trabalho da mãe é mesmo bué da fiche. Enfim... No Facebook, todos os dias, partilhamos ideias, projetos, pessoas que estão a integrar estes conceitos da sustentabilidade no seu dia-a-dia. E, então, temos os designers, temos os arquitetos, os artesãos, as pessoas do urbanismo, que pensam as cidades, as pessoas da mobilidade sustentável, procurando levar estas ideias, como eu disse, de forma muito divertida e o mais sexy possível, porque ser verde é sexy. Enfim, inclinações clubísticas à parte. Nos últimos... Temos aqui um bocadinho a sorte de contar... No fundo, temos uma espécie de companheiros de viagem daquelas pessoas que verdadeiramente, essas sim, têm que ter palco e essas sim são os fazedores da mudança, os impulsionadores, que nós nos limitamos, enfim, a contar as histórias. E vou dar aqui alguns dos exemplos que temos vindo a divulgar nos últimos tempos. São centenas e centenas de exemplos e de projetos que já partilhámos, porque são essas pessoas que vale a pena, de facto, divulgar. Enfim, esta imagem que está aqui é de um projeto, não sei se conhecem, do Goshin Machine, em que a artista plástica americana Erika Simon usa antigas fitas de cassetes de música e de filmes para realizar retratos famosos, numa lógica de transformação e de retransformação e de ter um olhar diferente sobre aquilo que tradicionalmente consideramos lixo. O trabalho dela é absolutamente excepcional. Ou o projeto do coloré do português Miguel Neiva, que já esteve aqui há dois anos como orador e que está aqui na audiência e o seu incrível e inclusivo código de cores para daltónico. Ou o liftshare.com, que permite poupar 17 mil toneladas de CO2 por ano e que não é, enfim, um programa estatal apresentado com pompa e circunstância, mas um esquema discreto e voluntário de partilha de automóveis em Londres. Ou o Escama Studio, que é um negócio social baseado na Califórnia e no Brasil, que vende acessórios de moda absolutamente sexys e maravilhosos como esta mala, feitas com aquelas anilhas das latas de refrigerantes. Enfim, neste caso é o mesmo caso para dizer do lixo ao luxo, aliás que é uma tendência que temos vindo a verificar. Ou a mochila waterwear, que é, no fundo, que é possível ser enchida de água e depois as pessoas voltarem para casa e facilitando a vida de milhares de crianças e mulheres em África. Literalmente um recipiente que está a salvar vidas. Enfim, e muito, muito mais. Poderia ficar aqui imenso tempo, mas o meu tempo já terminou, aliás, muito rapidamente, termino apenas com duas convicções fortíssimas. Uma delas é que quanto mais histórias revelamos, mais histórias descobrimos. Porque somos uma verdadeira comunidade de pessoas, enfim, com membros em Portugal, no Brasil, em Espanha, Argentina, Venezuela, que nos mandam todos os dias informações, contactos, ideias e estes contributos são absolutamente apaixonantes. e a última convicção é que esta comunidade torna-nos, no fundo, quase imbatíveis. Porque aquilo que, aliás, é um conceito que já foi falado muito aqui, aquilo que é construído em conjunto é muito, mas muito mais difícil de destruir. Enfim, a única coisa que queria ainda dizer é que o caminho está apenas a começar. Obrigada a todos. Aplausos. 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 Aplausos.